Pela proposta, estudantes que recebem bolsas com recursos públicos federais ficam obrigados a prestar serviços de divulgação, formação e informação científicas e educacionais em estabelecimentos públicos de educação básica. Os bolsistas deverão cumprir o compromisso por pelo menos quatro horas semanais durante período igual ao de duração da bolsa. Os educadores convidados para audiência elogiaram a iniciativa, mas alertaram para a importância de se discutir bem a forma como os estudantes vão poder retribuir ao país pelos incentivos que receberam. Essa ação, uma ação importantíssima de ir na escola pública falar como é boa a vida do cientista, me parece que pode virar completamente se passar a ser uma ação obrigatória e não voluntária. Um projeto dessa natureza, se ele não vier acoplado de uma reforma na proposta curricular do ensino médio, na lei de exercício e base, que está normatizando a educação no Brasil, ele vai virar mais um algo para o gestor, para o diretor da escola administrar. Eu entendo que todas as proposições que se dirigem hoje à educação básica, elas devem estar no bojo de uma ampla discussão sobre o currículo que nós temos no Brasil. A nossa preocupação a respeito da proposta é, em primeiríssimo lugar, não substituir os profissionais da educação, que os gestores não possam usá-los para substituir professores. A ideia do envolvimento dos estudantes com a escola pública me parece interessante, com forte potencial para a construção de uma universidade mais cidadã e comprometida com a sociedade. A dúvida é se isso, por questão de tratamento zonômico, também não devia se aplicar a todos os estudantes que recebem auxílios federais. As dificuldades da escola pública brasileira são tantas que os seus gestores diretos e os responsáveis pelos sistemas precisam ser ouvidos e envolvidos caso essa proposta avança. A relatora pretende acatar as sugestões e estuda alterar a proposta. Que não seja por obrigatoriedade, mas que seja por um voluntariado consciente na retribuição de um benefício e de um privilégio que um estudante brasileiro, pago pelo dinheiro público e dos pobres, tenha acesso a fazer um curso superior e ter um retorno, uma experiência, às vezes participando do Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, é retornar e prestar algum tipo de solidariedade para o setor público, para as pessoas que precisam.